É o Alassi de Cuiabá, caralho só lança brabo Quero ver laço mais forte do que essa amizade Onde uma tá, a outra tá também As duas não se desgrudam, são tipo unha e carne Fizeram até tatuagem, não te troco por ninguém Várzea grande, elas tão brotando Ensino a pele, elas tão brotando Em sorriso, elas tão brotando Em Cuiabá, elas tão brotando Embrasada no baile, uma fala pra outra Até piranha, mas eu te amo Aê DJ Wallace, manda pra ela Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junta e senta na piroca Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junta e senta na piroca Se não tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é Quem anda com piranha, oi piranha é Quem anda com piranha, oi piranha é Adianta copiar não que essa tá registrada DJ Wallace de Cuiabá lançou mais uma pedrada É o Alassi de Cuiabá, caralho só lança Quero ver laço mais forte do que essa amizade Onde uma tá, a outra tá também As duas não se desgrudam, são tipo unha e carne Fizeram até tatuagem, não te troco por ninguém Várzea Grande elas tão brotando Em Sinop elas tão brotando Em Sorriso elas tão brotando Em Cuiabá elas tão brotando Em Brasada no baile uma fala pra outra Até piranha mas eu te amo Aê DJ Wallace, manda pra ela Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junto e senta na piroca Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Amiga quer amiga, liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junto e senta na piroca Se tu tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é Quem anda com piranha, se não tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é Quem anda com piranha, se não tem amiga piranha, se não tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é Quem anda com piranha, oi piranha é Quem anda com piranha, oi piranha é Adianta copiar não que essa tá registrada DJ Wallace de Cuiabá lançou mais uma pedrada kwestia oi piranha ратais ah oh What O que é isso?